Ba-ba-ba-ba-ba Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Ibeli lintzen bai miliandegunean Jartu nintzen helizan batean Ikusi noen apet bat, gedituetan Euna esdore nadzinean Apezar ez dauka, bela, berena Apezar ez dauka, bela, berena Poooo Vou Seja, que esteja também, aça do rinsan, Kázerna se seguir batendo em Sinéan, Igui, xinruel, insumido, patlaste, kan, Saúde batendo em Sinéan. Ahmada, estou cá, Vela, verena. Ahmada, estou cá, Vela, overena. Papa, 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 opa! Pa lua ke-teyle etan báir, pa jatunyitzan Komisál induced nain TRZINE ya Adi tundro en bolu zagia ere mbasan Giro honazla, gazte txetan Bainan, Bainan, Bainan Polícia, estauca pela verena 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 Obede Polícia, estauca pela verena